Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universidade TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Camila, o título da sua tese, Prêmio CAPES 2012 em Sociologia, é Da Pulverização ao Monopólio da Violência, Expansão e Consolidação do Primeiro Comando da Capital, PCC, no Sistema Carcerário Paulista. O que se estudou exatamente no seu doutorado, Camila? Rodrigo, eu procurei analisar como é que foi o processo de criação e de expansão do PCC no Sistema Carcerário de São Paulo. Um processo que se deu ao longo de duas décadas, considerando 2003 para cá. E como é que esse processo de expansão e de consolidação do PCC alterou a dinâmica prisional? Basicamente isso, procurei identificar, compreender como é que a presença do PCC dentro das prisões em São Paulo mudou o funcionamento ali do universo prisional em termos das relações dos presos entre si, dos presos com a administração prisional, né? Fazer um pouco assim, como é que era antes da presença do PCC e como é que isso se deu ao longo desse período, né? A partir do momento em que o PCC é criado, em 1993, até os dias atuais, né? Você diz aqui na sua tese que você dividiu o trabalho em dois eixos de análise. Um eixo horizontal processual e um eixo vertical figuracional. É isso? É um momento, não sei se estou enganado se disser isso, um momento antes de organização, como se organiza e depois de organizado, como ele se estabelece e como ele vai atuando dentro dos presídios, é isso? Isso. Eu pensei assim, o eixo horizontal, eu penso em termos de processos, né? Numa perspectiva mais histórica. Então, eu procurei identificar na década de 90, ali um pouco antes, um pouco depois, o que que tinha de específico nesse momento, nos anos 90, que permite a emergência de um grupo de presos como o PCC, né? Então, o que que, em termos do contexto político, social, é de uma, o que eu vou argumentar, uma mudança na própria, no perfil da criminalidade. Então, você tem a emergência de crimes, de formas de criminalidade mais complexas. Então, por exemplo, você tem ali um, na década de 70, surgem os assaltos a bancos, né? Então, na década de 80, essa modalidade de crime se consolida. Então, você tem, ou seja, o perfil de parte dos criminosos, ele se altera. Junto com isso, a gente tem um momento político de redemocratização, né? Que, paradoxalmente, é acompanhado por uma intensificação da violência institucional dentro das prisões e fora também, né? Pela atuação da polícia, ali na década de 90. A gente tem um processo de intensificação do encarceramento. Então, desde meados da década de 80, e com muito mais, uma velocidade ainda maior na década de 90, você tem um processo de expansão do sistema prisional, das unidades, da rede, né? Penitenciária, sobretudo em São Paulo. E tem um processo de encarceramento com uma força muito maior, né? Com uma intensidade muito maior. Então, eu procurei, nesse eixo processual, contextualizar, assim, o período em que o PCC surge, tentar identificar quais que eram, digamos, os elementos que permitiram a emergência de um grupo como o PCC e depois a sua expansão pelo sistema carcerário. E no segundo eixo, que eu chamo de figuracional, é um pouco tentar olhar para o funcionamento, né? Então, você tem esse eixo mais histórico e o outro eixo é mais voltado, digamos, para a dinâmica mesmo. Como é que isso se dá? Como é que o PCC está estruturado? Como é que ele exerce esse poder? Qual que é a sua dinâmica? E quais os efeitos dessa sua presença no universo prisional? Começando nesse primeiro momento, nas condições que propiciam o surgimento do PCC, dá para destacar algum ponto que é fundamental, que sem ele não haveria a possibilidade desse tipo de organização? Ou só realmente a combinação de vários fatores que levam ao surgimento do PCC? Eu acho que a combinação de vários fatores é essencial. Eu não sei se tirando quais dos elementos tirados, impossibilitaria o surgimento do PCC. Eu acho que, por exemplo, a violência institucional é um elemento chave. Quando você fala institucional, é a violência que parte da polícia, é isso? Um revide? Do Estado em si, né? Não só a polícia. Isso, a polícia e também a própria administração prisional. A gente, no final da década de 80 e início da década de 90, é marcado em São Paulo por uma... Eu acho que um reverso, uma guinada conservadora no campo da segurança. E ocorreram, são vários os episódios que ocorreram que expressam essa, digamos, esse viés extremamente violento e arbitrário da atuação das forças de segurança do Estado. Você tem em 80... Tem vários exemplos. Em 89, tem um caso que ficou conhecido como o caso do 42º DP, onde, a partir de uma tentativa de fuga dos presos dessa delegacia de polícia, os presos, como retaliação pela polícia, foram trancados em uma cela extremamente pequena e 18 morreram asfixiados. O Brasil foi até denunciado, se não me engano, na corte da OEA, por conta disso, desse episódio de violação de direitos humanos. Em 87, ainda um pouco antes, tem uma rebelião na penitenciária do Estado, onde, a partir da intervenção da polícia, 30 presos foram mortos. Na década de 90, você tem vários episódios de rebelião. Tem o presidente Wenceslau, até que culmina com o massacre do Carandiru, em 92, com a rebelião, uma briga, enfim, na casa de detenção, que acaba dando um resultado, um salto de pelo menos 111 presos mortos pela polícia. A gente está vendo isso, o ano passado fez 20 anos. Então, você tem um contexto de meados da década de 80 em diante, até o início dos anos 90, até meados da década de 90, na verdade, de intensa, um recrudescimento da violência institucional. E, quando eu falo institucional, a violência é do Estado mesmo. Em 92, 91, 92, o número de pessoas que foram mortas pela polícia em São Paulo, eu não tenho um tinho de cabeça, mas na tese tem lá os números, mas, assim, é um absurdo. Quando passa, por exemplo, de 500 pessoas mortas pela polícia em 90, em 92 chega a 1.500, se não me engano. Triplica. É um absurdo, né? Se a gente pensar que o ano passado teve 400, isso já é um número altíssimo, considerado muito alto, você imagina 1.500 pessoas assassinadas pela polícia. Com tudo isso, dá para dizer que o PCC é, de alguma maneira, uma resposta ao que estava acontecendo, a essa violência institucional? Eu acho que é uma reação. Eu acho que não dá para dizer que, se o Estado cumprisse os seus deveres e garantisse o direito dos presos, para falar só, pensando dentro das prisões, não dá para dizer que não surgiria uma organização como o PCC. Só que é importante também ter em mente que um dos pilares de sustentação do PCC, do seu discurso, de legitimação do seu discurso, é justamente a luta contra a opressão do Estado. É óbvio que o PCC tem um aspecto, um interesse econômico, mas, independentemente disso, eu acho que sem os seus aspectos ideológicos, sem a sua base ideológica, seria mais difícil o PCC se consolidar com um poder tão hegemônico como ele acabou adquirindo e como mantém até hoje. Então, eu acho que esse aspecto ideológico, de identificar, de conseguir construir um discurso em que o Estado é posto como inimigo, como opressor, e construir um discurso capaz de fazer com que a população carcerária perceba no Estado o seu inimigo e na necessidade de união entre si para fazer frente a esse inimigo, eu acho que isso é um poderoso fator de legitimação e, digamos, de estabilidade para o poder que o PCC adquiriu. Porque não é só... Claro que houve muito... Principalmente no começo, quando o PCC começou a se expandir pelas prisões, houve uma violência física muito grande. Para aqueles que não aceitavam o poder do PCC, muitos foram mortos, eram mortos com aspectos simbólicos muito evidentes, de decapitação, etc. Então, a violência foi um importante fator de imposição do poder do PCC. Mas eu acho que se fosse só pela violência, não explica. Então, se a gente pensar só no aspecto da violência, do medo, não explica o poder, o alcance que o poder do PCC adquiriu e a estabilidade ao longo do tempo. Pensando agora no segundo eixo da sua pesquisa, como ele se estabelece e vai exercendo esse poder e vai mudando um pouco a realidade dentro dos presídios, como isso se dá? O que você descobriu? Tem algo que te surpreendeu? Dá para a gente observar em algumas linhas, assim, essa maneira de agir do PCC? Acho que uma coisa que simboliza bastante essa mudança foi uma coisa que eu descobri na pesquisa de campo. A gente vai para campo, para a penitenciária, no caso, com um roteiro de entrevista, uma entrevista com algumas perguntas. Eu já tinha tido contato com o sistema prisional antes, quer dizer, já com a presença do PCC, só que alguns anos antes, durante um trabalho voluntário na casa de detenção, em 2001, e depois durante o mestrado, em 2003, 2004. Quando eu fui a campo, em 2008 e 2009, para fazer a pesquisa relacionada com a tese de doutorado, uma das coisas que me surpreenderam muito foi saber, através de funcionários, depois pelos presos, que não havia mais facas nas prisões em São Paulo, nas prisões que são controladas pelo PCC, não havia mais facas, estiletes, esses objetos cortantes, artesanais, que são feitos pelos próprios presos e que sempre foram, digamos, uma marca das prisões no Brasil, o porte desses objetos pelos presos. Então, quando me disseram, eu perguntei alguma coisa para o funcionário, vocês apreendem muitas facas, etc. Eu falei, não, na cadeia do PCC não tem mais faca. Eu falei, como não tem mais facas? Bom, aí isso acabou, era um dado que eu não tinha e que, para mim, ele é muito expressivo dessas mudanças que eu procurava entender. Então, para tentar resumir, a partir do momento em que o PCC, durante esse processo de expansão, ele centraliza o poder, quando eu falo de poder, é poder econômico e poder político, e quando eu falo poder político, eu estou me referindo à sua, à constituição do PCC como uma instância de mediação e de regulação de conflitos, então, o PCC centraliza no grupo, nos seus membros, a prerrogativa de regular os conflitos e de impor punições, ele acaba, digamos, com um efeito direto disso, expropriando os outros, os indivíduos da prerrogativa de resolver os seus próprios problemas. Então, e um efeito disso indireto, desejado ou não desejado, enfim, acho que até desejado, é a queda na violência física direta, uma redução da violência física, redução dos homicídios, redução dos crimes sexuais, cometidos entre os presos, dos estupros, enfim, abusos, violações de todos os tipos que eram cometidos entre os presos entre si. Então, com a ascensão do poder do PCC, há um recuo nessas formas de violência mais explícitas. Então, eu acho que essa é a grande mudança, a mudança que, digamos, ela é a expressão de todas as outras, ela é aquela que mais simboliza o que o PCC representou e representa ainda hoje no sistema. E qual é o efeito dessa mudança específica para as autoridades, ao perceberem que aquela violência tão comum nos presídios foi reduzida a partir dessa posição do PCC? Faz com que as autoridades enxerguem esse grupo de uma maneira diferente? Talvez até como algo a ser tolerado ou não? Eu penso que é uma grande... uma sinuca, né? Porque, de um lado, é óbvio que, pelo ponto de vista do poder público, o PCC, ele é funcional, digamos, ele cumpre lá uma função que ela é... ela traz benefícios, dividendos políticos, enfim, para as autoridades, porque reduz a violência. Hoje em dia, você vê já, desde 2006 para cá, que não se ouve falar em violência nas prisões. Mesmo com a onda de violência que ocorreu em São Paulo no ano passado, dentro do sistema prisional, não se ouviu falar nada. Então, não tem mais repelião, não tem mais morte de presos, salvo alguns poucos casos isolados. Então, do ponto de vista... Desse ponto de vista, para as autoridades, o PCC é, sim, funcional. A gente pode dizer que ele fez aquilo que o Estado nunca conseguiu fazer, que é impor a ordem no interior das prisões. Óbvio que os custos disso são altíssimos. Então, você tem o outro lado, do ponto de vista do Estado, que é também como lidar com isso, que é com essa coisa que é o PCC, que, na minha concepção, hoje é uma grande pedra no sapato das autoridades, sobretudo de São Paulo, não só, mas sobretudo de São Paulo. Porque você tem que... Acabou se constituindo, querendo ou não, o Estado como um ator com o qual o Estado tem de lidar, tem de dialogar, e aqui dialogar não significa necessariamente fazer acordos ou não, mas é um ator político, político, ainda que ilegal, ilícito, mas é um ator político relevante que pode alterar, digamos, o cenário político em qualquer momento, pode desestabilizar dentro e fora das prisões a qualquer momento em que haja ali uma rusga ou algo que não foi relativamente bem acertado, bem enquadrado. Então, acho que é um grande dilema do ponto de vista do poder público, essa relação com o PCC, até certo ponto, paradoxal. Então, ao mesmo tempo que ele cumpre uma função que é positiva do ponto de vista do poder público, ele também se constitui ali como um ator, querendo ou não, acho que extremamente indesejável, mas que se coloca diante do Estado como tal. Agora, do ponto de vista prático, o PCC vai se estabelecendo e a expansão dele. Isso se deve muito a alguns atores, alguns presos, em especial, que exercem a função de liderança e que orquestram tudo isso e pensam o PCC e dão uma direção para o PCC? Ou a coisa vai se construindo um pouco baseada nas estruturas já montadas dentro das cadeias? Eu acho que há, dentro do PCC, algumas pessoas com a capacidade de reflexão, de análise, estratégia muito grande. E o recrutamento para fazer parte do PCC, o processo de filiação, ele também é um recrutamento seletivo. Então, não é qualquer criminoso que tem o perfil, que se considera o perfil adequado para fazer parte do PCC. Então, acho que isso é importante também, porque isso consegue dar uma certa homogeneidade ao grupo, uma certa capacidade de ações estratégicas e de ações que são homogêneas em vários lugares, em vários espaços que são controlados pelo PCC. Então, você tem algumas diretrizes que vêm de cima, lógico, dos extratos superiores do PCC, mas que, claro, que não é uma coisa muito rígida, mas, de uma forma ou de outra, essas diretrizes se concretizam, elas chegam até as pontas. formas de agir, o que eu penso como é uma racionalização do comportamento. Então, por exemplo, o preso do PCC, aquele que tem um papel de liderança, ele não... ele chama bater de frente com o funcionário. Ele não bate de frente com os funcionários das prisões, porque ele sabe, enfim, que isso vai gerar um castigo, vai gerar um atraso no processo dele, vai ter uma falta grave, vai atrasar todos os benefícios, como liberdade condicional, regime semiaberto, etc. Então, há uma racionalização das ações. Então, eu acho que essa capacidade de racionalização, ela vem dessa capacidade individual que é dada a partir do recrutamento. Então, por exemplo, um dependente de drogas, de crack, jamais será um integrante do PCC. Ele não será convidado, e se por acaso ele integrar o PCC e depois for percebido que ele é dependente de alguma droga, seja de crack ou de outra droga, ele será provavelmente excluído. Então, esse tipo de pessoa que não tem controle sobre o seu próprio comportamento, as suas ações, é alguém que não interessa ao PCC, que faça parte do seu quadro de funcionários. Então, acho que isso... E quem interessa? Qual o perfil? Dá para estabelecer algo assim? Um perfil do preso que normalmente é recrutado para fazer parte desse grupo? Geralmente, é aquele preso com uma capacidade maior de planejamento, de articulação, com uma ousadia em termos das suas atividades criminais. Aquele que não se intimida, então, por exemplo, acho que o exemplo maior, o ideal, claro que nem todos são, mas o ideal de criminoso para fazer parte de uma organização como o PCC é o assaltante de bancos, o assaltante de carros fortes, aquele envolvido com roubos de carga. Ou seja, são atividades criminais que, primeiro, elas têm um retorno financeiro altíssimo, são atividades extremamente arriscadas, que, por isso mesmo, demandam uma imensa capacidade de planejamento prévio, de articulação. Então, é esse, digamos, o tipo ideal. É óbvio que nem todos são, mas é mais ou menos se aproximando desse como um tipo ideal. mas são aqueles, os comerciantes de drogas, os traficantes. Então, é aquele preso que não age apenas no impulso e no ato criminoso que vai render ali os trocados. Mas há um interesse econômico, claro, por trás disso também, como você citou, quem tem um bom rendimento no caso de uma ação criminosa de sucesso, o traficante, ou seja, o PCC também observou a importância de criar uma estrutura financeira para tudo isso. Eu acho que, eu sempre digo na minha tese que eu acho importante o econômico e o político, no caso do PCC, eles são muito vinculados um ao outro, dependentes um do outro para entender o que é o PCC. Então, é uma organização criminosa ou uma organização de criminosos, mas ela é, acho que a finalidade última dela é, sim, o econômico. Então, a principal atividade comercial hoje do PCC é o tráfico de drogas. Então, há uma finalidade econômica na sua inserção comercial no tráfico de drogas. Mas há também o ponto de vista político, acho que ele é importantíssimo. Então, você tem toda uma rede de assistência social que é mantida pelo PCC e aí tem toda uma discussão polêmica de quem recebe ajuda, quem não recebe. Então, há uma discussão, há pouca clareza quanto a isso, mas acho que a dimensão política é também fundamental. Então, acho assim, eu ainda continuo achando que a dimensão econômica ainda é a finalidade última da organização. Mas eu penso que a dimensão política não é apenas um instrumento de legitimação do poder, ela é também uma dimensão importante. Você faz uma pergunta na sua tese, por que a população carcerária se submete ao domínio do PCC? Por que, Camila? Então, eu acho que aí tem um pouco disso que eu acabei de falar. Você tem, por um lado, você tem uma ameaça de retaliação, de ser vítima, digamos, de uma violência, que é uma ameaça muito presente, muito forte, muito importante, desde o início, desde a década de 90, ali de 94, quando o PCC começa a transbordar, começa a se colocar como poder no sistema prisional e até os dias atuais. Essa ameaça, ela muda de forma, muda em decorrência da própria mudança da forma de agir do PCC. Mas é uma ameaça muito forte. E, por outro lado, acho que, como eu disse, acho que pela violência a saúde não explica o que aconteceu. Então, por outro lado, eu acho que o PCC, ele conseguiu produzir, digamos, um convencimento, se não da totalidade, claro, dos presos, mas de uma boa parte da população carcerária, de que é melhor com ele do que sem. Porque o Estado nunca conseguiu se constituir como autoridade legítima no espaço prisional. Nem nas periferias, mas só para permanecermos na questão, no espaço prisional. Então, o Estado nunca conseguiu se constituir como autoridade legítima, nunca conseguiu garantir minimamente o direito à vida do preso, nunca conseguiu garantir a qualquer preso que ele ia cumprir a pena dele vivo, ia sair da cadeia vivo. O Estado nunca conseguiu garantir isso. havia um vácuo de poder que foi ocupado pelo PCC. Nesse caos, nessa desordem, nessa ausência de previsibilidade, porque, óbvio, tem um dos capítulos da tese que caracteriza o sistema prisional antes do surgimento do PCC. Óbvio que é uma caracterização, em termos weberianos, típico ideal, mas, assim, onde a gente ressalta alguns aspectos para depois poder mostrar as diferenças. mas, assim, nessa caracterização, então, típico ideal, é evidente, é uma pulverização da violência, é um tipo um todos contra todos, enfim, com a emergência, a ascensão de algumas lideranças ali que se dá pela força, então, a liderança antes do PCC, aquela liderança que, tá, tinha o cara que era um assaltante de bancos, era respeitado, mas, sobretudo, o líder era aquele que se impunha pelo medo, pela capacidade de exercício da violência, né, então, portanto, ele era líder porque os outros tinham medo dele, era aquele que estuprava os presos mais novos, recém-chegados, com aparência mais frágil, né, então, era esse o líder, então, era um caos, né, a vida era uma incerteza absoluta dentro do sistema prisional, o preso, como eu falei, eles tinham que andar armados, porque, numa tentativa de proteger a sua própria vida, né, então, quando o PCC começa a se expandir no sistema e, de uma certa forma, se coloca como autoridade e, de fato, produz um efeito imediato, que é uma redução muito drástica dessa violência física direta dos estupros, etc., que também, como a gente comentava um pouco antes, a redução, acho que, dos abusos sexuais, dos crimes sexuais dentro da prisão tem a ver com a visita íntima que começa, a masculina começa, não me engane, em 87, mas, acho que o PCC também teve um papel, digamos, de potencializar isso, de, assim, potencializar essa, a redução desse tipo de violência, então, acho que, do ponto de vista do preso, do preso que está ali, da população, da massa carcerária, que não tinha a quem recorrer, não tinha a quem recorrer para garantir a sua própria existência física ali dentro, o PCC, ele significou uma garantia de estabilidade da vida, uma imposição de uma ordem social, mesmo que seja uma ordem despótica, arbitrária, é uma ordem que o Estado nunca conseguiu. Camila, para a gente terminar, a sua tese tem como forte referência teórica o Norbert Elias, ao Curioso, que você se ampara ali, dá o começo, no trabalho do Norbert Elias, que fala sobre a formação das monarquias absolutas na Europa, mas o Elias foi utilizado como teórico no seu material de pesquisa de campo, você visitou muito as cadeias, ao que exigiu um esforço seu metodológico, além, claro, de uma questão, talvez, você teve alguma dificuldade, algum risco nesse trabalho ou não? Não, eu não considero que eu corri qualquer risco, até porque, estava falando dessa coisa da estabilidade a partir do domínio do PCC, talvez antes, se eu estivesse fazendo uma pesquisa antes da existência do PCC, houvesse, digamos, riscos maiores de ocorrer uma rebelião, porque você tinha as eclosões de violência, de rebelião, eram muito dependentes de contextos locais, de rupturas locais, então, eu podia dar azar de estar em uma unidade e ter uma rebelião. Com essa hegemonia do PCC e num contexto como o atual, de 2006 para cá, de uma grande estabilidade, de uma grande pacificação das cadeias, eu estava quase que, diria assim, bem tranquila de que nada aconteceria ali, porque, por exemplo, para ter uma rebelião numa unidade, precisa de toda uma autorização da culpa, do PCC, precisa de uma justificativa, do que eles chamam de aval, para que, então, eu tinha certeza que nada poderia acontecer e um preso também, enfim, você tem uma, digamos, uma previsibilidade muito maior, claro que, eu poderia dar um azar de pegar alguém que estava querendo fugir, mas é uma coisa, uma hipótese muito remota, então, eu não acho que eu corri qualquer risco em nenhum momento, não. Camila, sua tese está online, para quem quiser conhecer, enfim, é possível encontrar através da USP no banco de tese ela online, parabéns pelo prêmio CAPES 2012 e espero que, enfim, não sei se são seus planos, que possa sair em livro também, para ter um acesso maior às pessoas. eu queria dizer, deve sair, já está na gráfica, deve sair em breve, acho que, acredito que em março, assim, ainda sim. Versão completa ou adaptada? Não, é completa, mas ela deve sair ainda no início desse ano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Universidade do Tv, canal da Universidade do Tv, no Estado de São Paulo. da Universidade do Tv e da Universidade do Tv da Universidade do Tv e da Universidade do Tv e da Universidade do Tv e da Universidade do Tv